Eita, ó, ela veio em mim, ó, tem skin, mano. Enfermeiras do Pinot. É do Pinot? É do Pinot? AAAAAH! Bateu? Não, 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 mas ela tremeu hardscore pra árvore, mano. Ah, eu pensei que ela tinha batido. Meu Deus. AAAAAH! Mocinha, ela é uma árvore! Ela não. Será que é uma amendoim? Vai guivar, vai guivar? Você vai ativar? Guivou, guivou. Não, não, comentou. Tem a pedra aqui do aprimorador. No tênis. Cara, esse 9 tá muito podre, mano. Não tá nato, velho. Nossa, ela tremeu pra pedra, velho. Ficou muito pra trás, mamãe. Nossa, eu queria uma lanterna pra queimar a bunda da enfermeira. Que isso, velho? Cadê ela? Que? Que barulho foi esse? Mano, ela tá andando, ela tá andando, velho. Oxi. Oi, a porra tá ali, mano. Caramba, que barulho foi esse. Ela anda pra caralho, tá, mano, pegar a visão. Ah, é o Souza. Nossa, foi longe. Ah, eu voltei certinho, cara. Hum, já entendi, já. Ah, foi de gol, pronto. Ganha, confia. Uh, achei. Ele tem ganho, assim. Ele tem ganho, assim. É, ele tem ganho. Vem mim, vem mim. Ah, não cai pra ali, João, mano. Nice, tio, velho. Fua. Nice. É, né? Adon Ross. Ah, ele vai vir em mim. Quer dar a mão aí. Nossa, ele vai tremer pra árvore. Tremei pra árvore. Mudou o Adon Ross, é bem, né, gente? Ah, eu ia tentar tankar. Ele vai vir em mim? Ih, tremei você. Foi ele, foi ele. É, né, Fena? É, né? Hoje em dia eu estampei um cara na pulga e ele ficava putz lá, moleu. É, né? Ele fez se campando de Nemezes. Mano, o cara acha que vai me derrubar na palitidinha, velho. Esse cara tá muito louco, mano. Tá louco, mano? Vamos começar. Não tá ligado, cara, Felipe. O cara focado no monitor falando, vou estragar o seu evento. Você não vai fugir. Mudando um soco no Guts. Tomou o 3-60 e fugiu. O cara deu uma linguessada, tava vendo o portão dando que bela. Socaram em você hoje, Felipe? Eita. Socaram a linguiça em você, Felipe? É, gente. Não, não. É, gente. Vou dar uma linguessada na Andressa. Papai, foi isso. O que deu uma linguessada? Fena de suprar aí. O Fena, o Fena, o Fena. O Fena, o Fena, o Fena, o Fena já dispara disso aí, Felipe. O Fena, o Fena, o Fena, o Fena, o Fena, o Fena. Eu tô estompando esse maninho aqui. Riu-me, riu-me, riu-me. Não. Me fura aqui se eu ir pra esse caminho. Migivo, 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 migivo. É o Legion, cara. O Legion bateu no Ferado? O Feraze? O Legion bateu no Ferado. No Ferado, que ele tá amendado. Sim, é, Deus. Ah, perfeito. O cara tá double-vost nessa check. Nossa, eu tenho que salvar o Fazeada, né? Agora. Não cheguei em nada, né? Não cheguei em nada, né? Nice. Nice. Ele voltou para acampar o ring? Ou você está ralificando ele? Eu não ralifico ele Muito rápido Por favor, palhaço, não venha aqui Ele está vindo Mas eu posso Nossa, ele tem... Eita Tomou a grande balançada The other one Bom 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 Eu não uso a garrafa Utilize suas garrafas, palhaço Uau Bom bom Aqui dá tempo de eu descer no banheiro, né? Eu acho... É, ele carregou Bom bom Eu não vou dropar essa palhaço Porque ele pode dar a volta pelo banheiro E eu estou na merda Bom bom Eu vou manter aquilo Pandora no jogo Essa palha aqui é muito balanceada, né? Pera Eu acho que ele vai dar a volta, né? Pera Ok Pera Amei, palhaço Pera 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 Estocou. Ai, estou aqui, eu zuei ele. Não devia ter zoado o palhaço, mano. Puta merda, Dead Hard. Uh, Dead Hard mais foda que eu já dei na minha vida, bicho. Caralho. Será que eu chego nessa pallet? Dropei safe. É, cadê o palhaço? Quebrou. Cara. Será que eu chego em algum lugar? Eu chego, ele contornou por um lugar muito errado ali, mano. Help. Caralho, coitado do palhaço, mano. Olha o mapa que cai por mão, velho. Eita, ele vai dar a volta? Será que ele deu a volta? Olha o cara, esse palhaço. Ele cansou de quebrar pallet. Ah! Passa também. E aí, Demolition? Ele me prendeu aqui, guys. O que eu faço? Gostei desse palhaço, mano. Ele é legal. O que eu faço? O que está acontecendo? Será que ela consegue Blockar o palhaço? Ah, Mikael, é set a tank, bro Set a tank Qual portão is being open? Puta, não é isso Ele me perdeu? O meu dia que não tá fazendo barulho Quando ele pula, mano Cara, eu não sou onde eu tô, mano Ai, tomei, velho O EJ é uma E aí, news Bom dia, moderadora corpinha Como estamos? Oxi Bom dia Welcome back To another chase, mami Ele vai abrir o infeliz Ome to the other way O foda é se ele dá um TPzão no locker ali, né, mano Tem que ficar ligado, velho Ele vai dar TP, né Dá TP Ele não deu TP Esse cara é louco, mano Esse cara é maluco Eu não vou dar DH Nossa, o cara virou um trator Um caminhão, mano O cara só ruxa, velho Vai voltar, eu tenho certeza Sabia Esse cara é um gênio Vamos ver se ele aplica bem Ele quebrou a pallet, né, mano Eu vou ter só mais um vault Depois desse vault Depois desse vault Eu não faço ideia O que eu faço, velho Eu vou tentar contornar por fora E aí, talvez O que ele fez, mano? Double back, velho Pulei, folks Ai, tem mais uma pallet aqui no fundo, mano Tá muito safe O que ele fez? O que ele fez? Uh!